Um abraço a você que está sempre acompanhando a programação da nossa Líder. Aqui estamos com o Enfoque Semanal mais uma vez. As informações que foram divulgadas ao longo da semana nos programas jornalísticos da Rádio Líder FM, nós estamos divulgando sempre nos finais de semana, nesse vídeo, através do nosso canal, o site Líder87fm.com.br. Lembrando que nós estamos sempre com o oferecimento todo especial da Alatã Magazine. Vocês encontram na Alatã Magazine tudo em móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e confecções. Nas cidades de São Miguel das Matas, Laje e com a sua matriz na cidade de Amargosa. E Araújo Center, onde a moda e o estilo se encontram. Tudo em moda masculina, feminina, infantil, calçados, utilidades para você presentear a pessoa que você mais gosta em acessório. Eu falei para você, Araújo Center, bem no centro da cidade de Laje. Portanto, nós começamos a divulgação de hoje com destaque para uma ação nobre que aconteceu aqui no município de Laje. Uma campanha contra o câncer de mama, finalizando aí o Outubro Rosa, o Hospital Aristide Maltês precisando da sua ajuda. E o líder comunitário, Eliel, mais conhecido como Percata, no município de Laje, realizou com o apoio da comunidade uma caminhada que foi desde o Calabá até o Pinedo e teve a culminância no centro da cidade. Com algumas pessoas, ao final, fazendo alguns depoimentos que foram curados destes cânceres. Então, portanto, ainda tivemos a palestra da enfermeira e vereadora Eliene Batista. Então, está de parabéns aí, Eliel, Supercata, pela caminhada. E teve a adesão da comunidade Laje. Então, isso que é importante. E continue ajudando o Hospital Aristide Maltês, em Salvador. Bom, nós também, no meio da semana, nós destacaremos aqui uma entrevista que fizemos com a doutora Corina. A doutora Corina é a delegada substituta de Laje. Ela é titular no município de Muntuípe. Ela está se debruçando sobre algumas investigações aqui no município de Laje. E ela ainda comentou sobre a prisão de duas pessoas aqui ao longo de uma festa que aconteceu. E depois, em seguida, teve também, através de um alvará de soltura, a soltura dos mesmos, onde um deles estava a bordo deste carro que vocês veem aí, um Fiat Siena. Já foi liberado. Também outro aqui da cidade, também, que passou lá uns três dias na cadeia e também acabou sendo liberado. A doutora Corina comentou sobre essa situação. Ela comentou também sobre um corpo carbonizado que foi encontrado na zona rural do município de Muntuípe. Assunto que chamou a atenção aqui da região do Vale do Jicriçá. Ao longo desta semana, a doutora Corina também nos concedeu uma entrevista para ela informar sobre toda essa situação. E também a coordenação da delegacia de Laje ao seu comando. A equipe de reportagem da Rádio Lida FM foi também até a cidade de Muntuípe, onde aconteceu a entrega de uniformes para a escolinha de futebol da cidade de Muntuípe. O repórter Kiko Nunes esteve por lá fazendo uma belíssima matéria que foi divulgada também ao longo da semana aqui na programação da Rádio Lida FM. Então está de parabéns seu Edson na cidade de Muntuípe, os professores Sidney Miranda e também Reginaldo Maia, o Nau Baiano, que também estão ministrando aulas a essa garotada aí também na cidade de Muntuípe. Então está de parabéns o Nau Baiano, está de parabéns seu Edson que abraçou essa causa nobre na cidade de Muntuípe. E evidentemente que a população de Muntuípe, através das empresas, estão colaborando com fardamentos e infraestrutura para que realmente essa escolinha de futebol na cidade de Muntuípe possa realmente continuar. Eu gostaria de destacar também aos amigos ouvintes da Rádio Lida FM que no meio da semana, quem esteve visitando os estúdios da Rádio Lida FM concedendo a entrevista, foi o prefeito eleito Binho de Mota. Ele falou sobre diversos assuntos, entre ele, o encontro que ele teve com a senadora Lítice da Mata em Salvador, também a deputada Fabíola Mansur e que levou ele até o gabinete do governador Rui Costa, onde foram discutidas algumas ações futuras para o município de Laje. Durante a participação de Binho de Mota nos estúdios da Rádio Lida FM, muitos ouvintes interferiram na programação para indagar sobre qual o planejamento dele em relação aos primeiros meses do ano de 2017, no seu comando aqui no município de Laje. Então, foi uma entrevista muito boa, foi uma entrevista muito produtiva, Binho de Mota explicou tudo à sociedade de Laje através da audiência dos microfones da Rádio Lida FM. Para finalizar o nosso enfoque semanal de hoje, eu gostaria de destacar a semana de prêmios que a Rádio Lida FM está fazendo com sorteio às sextas-feiras e entregue da premiação aos sábados, na programação matutina ao comando de Miriam Moreno. Então, portanto, o comércio de Laje está colaborando, os ouvintes estão ganhando prêmio e a Rádio Lida FM está aumentando a sua audiência com as suas participações. Então, está de parabéns aí a todos envolvidos nesse projeto aqui dentro da Rádio Lida FM, da semana de prêmios que serão entregues, os prêmios sempre no final desse ano, aos sábados pela manhã, com a participação, com o pessoal vindo buscar os prêmios, com o pessoal recebendo, o pessoal satisfeito, enfim. Isso aí é o que eleva a programação da Rádio Lida FM e a gente fica bastante grato com toda esta situação e esse intercâmbio entre a rádio e também os ouvintes. Então, portanto, meus amigos, é o que tínhamos para hoje aqui no programa Enfoque Semanal, que é um resumo de tudo que a rádio divulga, ou pelo menos a maior parte dessas, que é divulgada nos programas jornalísticos ao longo da semana. Então, não esqueça de se inscrever em nosso canal, pois assim vocês poderão continuar recebendo os nossos vídeos. Tá bom, então? Lembrando que esse Enfoque Semanal tem um oferecimento da Alatã Magazine, em São Miguel das Matas, Laje e Amargosa, e Araújo Center, no centro da cidade de Laje, onde a Modo e Estilo se encontram. No próximo final de semana, estaremos de volta com mais informações aqui na programação da nossa líder, 87fm.com.br, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. E aí